Olá pessoal, eu sou o Clóvis Bagola do canal Educática. Nesse vídeo aqui a gente vai falar da nossa CNC, do protótipo de CNC que a gente está fazendo. Eu montei ela, se você estiver seguindo o canal, se estiver seguindo o vídeo, nós montamos ela de uma forma invertida, tá? Ou seja, essa peça aqui, para a gente ganhar um espaço para que eu colocasse a parte eletrônica atrás, mas a minha ideia foi um fiasco total. Então eu vou desmontar ela, vou voltar ela no padrão original e a gente vai começar a montar os circuitos eletrônicos dela e vamos utilizar uma fonte de alimentação usada em impressora 3D com capacidade de 15 amperes. Vamos começar com 15 amperes. Outra coisa que nós vamos fazer é mudar os motores, tá? Pessoal, por que nós vamos mudar os motores? Aqui nós temos motores do NEMA 23, esse daqui é para 18 quilos e esses 12 quilos. Não sei se esse é 16 ou 24 quilos, não sei o torque, esqueci o torque. Mas o que vem ao caso é o que eu vou inverter. Vou passar esse motor para cá, esse motor para cá e os dois motores de menor torque eu vou colocar no eixo Y. Vamos inverter esta peça, ao contrário. Por quê? Porque eu realmente vou ter que colocar o controle dela aqui fora. Não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer uma caixa externa, porque eu queria fazer acoplada nesse espaço, mas além de eu perder a área útil no eixo Y, eu vou... Não fica prático. Não vai ficar prático por causa da tomada, então vou ter que realmente fazer aqui atrás. É isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Vamos inverter toda a mecânica. Não teve jeito. Pessoal, terminamos a inversão. Cerca de 40 minutos para desmontar toda e remontar novamente. E trocar os motores de posição. Como vocês podem perceber, é confirmando. 18 quilos e esse daqui é 12 quilos. Então o que nós vamos fazer agora é... Uma controladora para dois motores de 12 quilos. E uma controladora para cada motor de 18 quilos. A fonte de alimentação que nós fizemos o cálculo vai funcionar. Vamos utilizar uma placa compatível com o MAS3, uma RNR, que nós já falamos disso no canal há dois anos atrás ou três anos atrás. Uma plaquinha legal. Vamos também colocar um joystick aqui nela. E, posteriormente, vamos colocar ela trabalhando também com o RGBL Code. Perfeito, pessoal? Tenho mais nada para falar disso daqui não. Só que a minha tentativa foi frustrada de inversão. Então não deu certo. Se inscreve no canal, dá seu like, o seu joinha. Abraço.